O de casa! Alô! 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 O de casa! Eita! Tá onde me chama, mas eu não consigo ver. Primeiro andar, geralmente, na porta. Tá, deixa eu descer aí, que eu tô aqui em cima. Vão no house, tá decorando tudo, véi. Ó, tem até elevador. É, meio pai esse elevador, né? Elevador improvisado, house. Caramba, meio, meio, meio pá. Aê! E aí, senhora, como é que você tá, mano? E aí, senhora, como é que você tá? Você tá doido mesmo, mano? Porque você tá com esse binóculo aí. Binóculo? Ah! Ah, não! Isso aqui eu fui minerar com o morevinho, aí eu tive que usar essas visão de rachis aí. Ah, entendi, entendi. Alô, deixa eu te fazer uma pergunta, mano. Você tem uma sala aqui do mod Ars Novel? Cara, tenho aqui. Aqui? É. Uh, é esse mod mesmo, mano. House, é o seguinte, deixa eu te contar qual é que é a ideia. Se liga. Eu tô prestes a criar o primeiro grande evento do servidor. Primeiro grande evento? Hum, muito louco. O que você tá caçando? Você viu que ele construiu um coliseu gigantesco, né, House? Tô ligado, eu vi o tamanho daquele negócio. É, então, o que acontece? Eu tô em busca de uma criatura forte o suficiente pra gente criar uma atração no servidor. Uma atração, um duelo, um PVP, entendeu? Eu já tenho o meu gladiador em mão, só que eu preciso da criatura. Cara, eu acho que eu tô captando a mensagem, velho. Eu acho que eu tô captando, é. House, você me contou um tempo atrás que o mod do Ars Novel tem um boss, né? É, cara, tem o Quimera, velho. Então, mano, eu tava pensando, House, em pegar a Quimera, esse boss do Ars Novel, e a gente, tipo, prender ele e soltar pra o gladiador tentar derrotar. Caraca, e o público, a galera, pode apostar também, né? Exatamente, mano. Que legal, cara. Mas, ó, eu preciso saber. Como que funciona isso? É possível a gente invocar esse boss? E outra, eu consigo prender esse boss? Cara, eu não tenho respostas, a gente vai ter que ver isso tudo na prática. Ó, ó, meu Deus, meu Deus, tá, mas peraí, o boss você consegue invocar ele fácil, House? Consigo, consigo, eu tenho aqui os itens. Tá, e me diz uma coisa, quanto que eu tenho que te pagar pra você me liberar esse boss aí, velho? Cara, não sei, velho, deixa eu ver, sei lá, uns vintão, uns vintão eu faço ele pra tu. Tá, beleza, mano, ó, tá aqui vintão aqui, ó, House, vintão, tá na mão, pega aí. Tá, mas você não quer nem conferir se o bicho é barado mesmo? Ah, não, não, tá pago, agora eu preciso do boss, consegue ele pra mim, dá um jeito, vai. Vai, House, vai. E se o bicho não for a altura do desafio? Tu vai conferir? E você, você falou que ele era boladão, né? E, ó, o que acontece, House, como a ideia é criar uma atração customizada, eu basicamente vou nerfar o gladiador. Ele só vai poder usar os itens que eu der pra ele. Eu já pensei exatamente em um set de armadura vanila, porque geralmente os mods, eles são feitos em cima do vanila, né? É, eles tiram a base do cálculo de dano, né, das armas e armaduras do vanila, é verdade. Então, eu pensei em dar um full set netherita e jogar o cara pros cachorros, entendeu? Jogar pros lobos. Cara, esse bicho é forte, velho. Calma, calma, calma. Antes da gente começar a ver isso na prática, o que você acha da gente invocar o bichão? Como é que funciona? Me explica. Tá, ó, a gente faz o tablet que sumona ele, que no caso é esse aqui. Ok, e se eu clicar que sumona ele já? Não, porque tem que dropar o loot dos bichos que... É meio assim, tem três bichos no mundo, um que voa, que você já deve ter visto por aí. É, um morcego, um que invoca cachorro e um outro que solta uns espinhos. Esse é o mais difícil, o mais raro. E a quimera é meio que a união desses três bichos, tá ligado? Ah, caraca, entendi, mano. Quimera, óbvio, né? É. Então, a gente precisa do drop desses mobs, isso? É, eu tenho aqui um pouco, dá pra invocar, acho que um ou dois. Então, beleza, Raul, pera aí, ó, vamos fazer o seguinte, vamos passar lá em casa primeiro? Só pra gente fazer um teste, eu vou pegar algumas pokébolas, daquela de capturar boss, porque eu acho que funciona, mano. Eu já testei com os boss da Twilight e dá pra pegar eles, na teoria eles são boss, né? Cara, é provável que dê, cara, eu acho que é só aquela baleia chata que fica spawnando lá atrás da cara da galera que não dá pra pegar, eu acho. Ah, não dá nem pra bater, Raul. Ah, ó, vamos fazer o seguinte, vamos invocar ele... Mano, eu... Eu, eu... Você quer arriscar? Eu acho que a colícia não vale a pena, porque onde você invocaria eles? Eu invocaria lá no Nether de novo, em cima do Nether. Tá bom lá, me guia aí, pra onde a gente tem que ir. Raul, eu vou abrir um espaço aqui, vamos invocar aqui mesmo? Eu acho que vai dar bom, cara. Cara, não vai dar bom não, velho, vamos invocar lá em cima. Não, velho, confia. Raul, eu tenho quase certeza absoluta que dá pra pegar com a mob Capture Device, entendeu? Eu acho que vai dar bom, mano. Confia, confia, Raul. Mano, você tem certeza? Certeza. Ó, por via das dúvidas, você falou que ele não é tão desafiador assim pra nós, né? A primeira fase dele é de boa. A primeira fase dele é de boa. Qualquer coisa a gente joga aí na lava aqui do lado. Aí ele vai transformar nas outras três e vai vir atrás da gente, velho. Não, vai, 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 invoca aí. Eu quero ver esse bosta. Meu Deus do céu, deixa eu abrir aqui mais um pedacinho. Bom, vamos lá, cara. Vou colocar o ritual aqui. Se eu não me engano, você tem que bater com aquele tablet que eu te dei. Aí, ó, ativou. Ok. Apu, segura o bicho, Apu. Eu vou droppar aqui o loot. Dropei o loot, dropei o loot, dropei o loot. Apu, segura o bicho, Apu. Calma aí, ele já tá invocando? Eu não tô vendo nada diferente, Apu. Olha aí, Apu, olha aí. Vai aparecer o bicho. Olha o bicho aí. Meu Deus do céu, vai, vai. Olha lá. Pegou. Gegê. Uhul. Ele só uivou. Nossa, mas deu certinho. Tá, peraí, você falou que tem loot pra invocar mais um, né? Cara, mas você quer brigar com o bicho? Ah, não. Invoca aí, invoca mais um. Eu quero testar eu mesmo contra ele pra esse deporte. Ah, meu Deus do céu. Calma aí que eu tenho que ver. Ó, pode invocar mesmo? Vai lá, vai lá, Raul. Ó, o Bongin já sanou a dúvida. Dá pra pegar ele com a pokebola, velho. Então, GG. É, qualquer coisa, é porque você para uma pokebola aí. Ai, meu Deus do céu. Ó, Raul, mas explica aí. Pra que serve esse boss dentro do mod? Então, o drop dele é o que serve pra você fazer o tier 3 desse livro aqui, que é o livro do Arseneuveur. Entendeu? E tipo assim, o tier 3 do livro faz você ter magias mais fortes, né? É, as melhores magias é tier 3, tá ligado? Pra você ter ela, você precisa desse drop. É muito massa. Não era assim no passado. Era mais fácil. Pode pôr? Pode, vai. Tava esperando. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, Jesus. Ai, ai, ai. Deixa eu esconder aqui, cara. Mano, que da hora, velho. Ai. Olha aí, olha aí. Meu Deus, o bicho veio pra cima de mim, velho. Ok, prendi, prendi, prendi. GG, fechou. Pra pegar teu ritual aí, Raul. Vamos fazer o seguinte agora, vem comigo. Ó, Raul, vem cá. Eu separei um kit de ferramentas e armadura pra cada um no baúzinho. Dá uma olhada aí. Espada de ferro? Hã? Espada de ferro? Não, é de Ironwood, mano. É aquela madeira especial da Twilight. Você prefere aquela ali ou essa outra? De Steel Leap. Ah, meu Deus do céu. Tanto faz, gente. Eu tenho que tomar uma coça mesmo. Só guarda todos os seus itens aí, Raul, porque não vai ter marmelada não, fi. Pode tirar os Balmbles, tira tudo que te deixa bufadão. Guarda tudo, mano. Meu Deus, sério, Apu. Que loucura, cara. Sério, velho. Ó, eu vou citar o Spallpoint aqui. Meu Deus, cara. Vem, vem. Meu Deus, eu tô muito lento. Vem, vamos pra lenda. É, muito estranho, velho. Eu não consigo mais pular duas vezes. Tá pronto, Raul? Tô, né? Vambora. Se a gente tancar, significa que vai ser um combate fácil. Quer dizer, pra um, né? É. Vamos lá, três, dois, um e... Gol. Eita. Tá, deixa eu... Eita, começou. Eita, vai, Raul. Tá com mim, tá em mim, tá em mim. Sai. Meu Deus do céu. Por aí, ele tem bastante vida, mano. Tem. Essa aqui é só a primeira fase, você vai ver as outras. Pera aí, ele tem mais estágios, então, né? Aham. Eita, ele tá muito bugado. Ele tá focando em ti, velho. De dois é fácil. Vai lá, Raul. Luta com ele. Ele tá meio molengão. Ele tá batendo no nada. Ui. Eita. Vai, Raul. Sai no pulinho do passinho do Romano. Tome. Passinho do Romano. Ele tá travadão ali, velho. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É, monstro do satanás. Agora sai de perto. Agora ele recarrega e vem o estágio dois. É. Ixi, virou o tourão. Ai. Eita. Ixi, é o cachorro aqui da chifrada. Ixi, tem um monte de cachorro aqui. Meu Deus. Mano, ele quebrou a boca, Raul. Ele quebrou. O quê? Como assim? Meu Deus. Vai lá, Raul. Meu Deus, velho. Cata esse bicho de volta. Ele quebrou. Pera aí. Vai lá. O bicho é bom. Eu vou cuidar do que ele quebrou aqui, Raul. Vai lutando com ele aí. Meu Deus. Você surtou ele. Ai, 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 ai. Acho que é só na transformação que ele quebra, eu acho. Caraca, você só vai ficar olhando? Boa, boa, boa. Matou, Raul. Agora estágio três, hein? Agora se liga. Cuidado. Ok, agora estágio três, ele cria a asa. Ui, cuidado que ele explode. Tá, pega. Ele dá um razão, ele explode. Meu Deus. Pega o bicho. Pega o bicho. Meu Deus. Pega o bicho. Meu Deus. Pera aí, ele volta? Ele volta? Eu não sei, cara. Meu Deus. Eu falei que era ruim, velho. Calma aí. Ele ficou preso aqui embaixo, mano. Vem cá. Ele tá voltando, ó. Ele tá voltando, ele tá voltando. Meu Deus. Como é que... Deixa eu prender ele. Calma, eu peguei, peguei. Pelo amor de Deus. Ele vai destruir tudo, velho. Não dá. Destrui. Caraca, o bicho ignora tudo, velho. Que bicho louco. Tá, ó. Calma, calma. É bom que a gente testou antes do desafio, House. Porque a gente tem que contornar essa situação, tá ligado? Caraca, mano. Tem que colocar um... Sei lá o que, cara, nesse bicho. House. Cadê tu? Tô dentro da arena. Eita, arenona bonita, rapaz. Olha agora embaixo, House. Ah, agora eu quero ver essa safada. Agora eu quero ver essa desgreta quebrar bloco, mano. Quer dizer, ela pode quebrar as pilastras, as paredes ainda, mas... Vamos torcer pra não, House. É... Eu vou fazer o seguinte. Dessa vez eu quero tentar um duelo solito. Eu quero eu mesmo acabar com ela. Beleza, eu vou sortar o bicho aqui e vou sair vazado. Tá, beleza. Será que ela vai focar em você não, mano? Não é melhor você olhar ela lá de cima? Não, eu vou embora daqui. Eu vou... Ah, tá bom então. Invoca ela aí, vai. Iá! Iá! Eita, o que é isso? Tá, calma. Vamos lá, vamos lá. Se ela for caimim, você fala. Mano, eu tenho que pensar que a pessoa que vai lutar contra ela é manja dos PVP, entendeu? Então... Ah, 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 ah. Olha lá, o bicho brigando. Não posso chegar muito perto. Ok, ok, ok. Estágio 2, House. Estágio 2. Aí, agora eu quero ver. Vem, 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 vem. Ixi! Ixi! Pegou asa! Já pegou asa, já. Nossa! Nossa! Funcionou, House. Funcionou. Boa, boa, boa. Cadê, cadê? Aqui, calma. Eita. Vem, bichão, vem. Vem, caraca. Ah! Caiu de barriga. Calma que ela não explodiu. Olha lá, olha lá. Que bicho tonto. Ainda bem que não quero bedrock. Olha lá. Eita. Olha lá, olha lá. Foi, foi, foi. Vem, vem, vem. Ah, puxa. Olha lá. O estágio 3 dela torce para não ser o de espinho, velho. Ela está travada, eu acho. Acho que ela travou aqui, velho. Oxi. Ué? Vai, será que desbugou mesmo? Mouse, pega ela aqui. Tira ela daqui. Peguei. Vai, joga ela para o meio da arena de novo e sai. Uh, tá. Ela está atrás de ti? Eita, eita, eita. Acho que agora sim. Acho que agora... Não, acho que ela está atrás de ti. Raul, vai. Raul, vem pegar ela. Meu Deus, que susto. Meu Deus, que susto. Meu Deus, que susto. Meu Deus, que susto. Meu espinho, velho. Meu Deus, tem pra ir na Raul. Faça um backup. Guarda ela, Raul. Guarda ela, guarda ela. Daqui, solta ela. Daqui. Meu amigo. Que susto, velho. É que eu tomei. Tá, peraí. Você está longe? Estou longeão, velho. Estou aqui atrás. Tá, calma. Ela focou em mim agora. Aí, aí. Boa, boa. Uh, uh. Calma. Mano, a gente tem que ver o que está fazendo com que ela identifique. Meu Deus, ela está muito... Nossa senhora. Cuidado, velho. Cuidado. Calma aí. Calma, eu fiquei com o coração, Raul. Meu Deus do céu, o bicho é bravo, pô. Meu Deus, velho. Quando ele fica muito doido, não tem que controlar ele, não, velho. Cadê ela? Calma, calma. Arreguei, arreguei, arreguei. Ah, pegou, pegou. Pegou. Mano, tá. Ó, 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 Raul. Muito bom, velho. Eu acho que esse é o boss perfeito pro combate, mano. Eu tenho que só torcer pra ele não acabar dando essas bugadas na hora do PVP, né? É verdade, cara. Ele dá umas bugadas. Ah, mas aí você corre lá, pega com a bolinha e joga no meio de novo. É, né? Eu acho que eu vou ter que acabar fazendo isso. Véi, mas, enfim. No estágio 1, ela é muito bobona. Estágio 2, ela é forte, rápida, porém, ainda assim, não dá tanto dano. Mas no estágio 3, meu amigo. Meu Deus. Não dá pra tancar, não, velho. É muita treta, cara. E não vai se vier esses espinhos aí, velho. Nossa. É, então. Ô, Raul, mas brigadão, velho. Você cumpriu o seu papel, conseguiu me entregar os bosses aqui. Em breve, eu vou atrás de ti pra fazer as apostas, hein? Aí, GG. Eu quero apostar, hein? Quero apostar, hein? Pode deixar, pode deixar, velho. Eu vou atrás de ti, sim. Eu sou o Goku. Que rapam o meu coliseu. Meu Deus do céu, meu. Eu vou apostar na Kimbera. Valeu, Apu. Muito bom. Seis horas e meia depois. Pô, de casa. Raul, eu já tô me sentindo de casa, viu? Já tô entrando sem bater, mano. É, mas é, pode entrar sem bater aí, mano. Tá suave. Ô, Raul, mas olha só. Vim falar de assuntos importantes, negócios com você. É, tá bom. O que que manda? Você lembra que a gente tinha feito todo aquele esquema pra conseguir o boss, pra gente fazer o combate do LG? Sim. Tá na hora de cobrar a aposta, Raul. De que lado você está? Eita. Cara, ele vai lutar naquelas condições, né? Delete só? É, exato. Né, Delete, sem encantamento, pack de batata. No máximo eu vou dar a poçãozinha de velocidade pra ele. Hum, cara. Tá bom então, mano. É, qual que é a aposta mínima? Então, a gente tem uma aposta única na realidade, né? É 25 por lado. Hum, não pode aumentar, não pode aumentar. É 25. Não, tá. Na verdade, você pode apostar mais de um lado, né? Ah, 25 cada um? É, teve gente fazendo isso, tipo... Ah, hahaha. É, bom, né? Bom, né? É, então, tipo assim, não me perguntaram se pode, mas quando perguntaram eu disse que podia. Ah, mas eu acho que... Cara... Tem aquela história, né? Você vai acabar perdendo se você apostar dos dois lados um pouquinho, talvez você não ganhe tanto, sabe? Não, não... Eu vou apostar no campeão do UFC. Você vai apostar no campeão do UFC, então, Raul? Eu vou apostar no campeão do UFC. É o campeão. Vamos lá, ó. 25 conto no LG. Tá aí. Heart do lado do LG, então... Meu Deus do céu, eu tô cabrendo, véi. Ó, Raul, o combate vai ser quinta-feira às oito horas da noite, beleza? Beleza, cara. Nossa, eu tô ansioso, já tô suando. Mas pra que eu tô ansioso também, Raul? Bom, enfim, eu vou coletar mais apostas aí. Até lá, viu? Tá bom, cara. Nossa, chega logo domingo. Eu tô aqui em cima, ó. Aqui, ó. Ah, tá. Preparado? Acho que tô, vai. 3, 2, 1, e... Go! Vai, LG! Vai, LG! Vai, Monstrão! Libera, aqui, libera, tudo, tudo... Vai, peraí. Vai, Monstrão! Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Vai, LG! Bate, bate! Vai, Qimera! Vai, Qimera! LG tá perdendo, velho! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Que merda! Vai, Minera! Que merda! É boss, velho! Vai, Moni! LG, bate, LG! Ele soltou o cachorro. Mata ele, Raul! Vai, gente, tá confiando, pai! Vai, Qimera! Vai, Qimera! Vai, Qimera! Ah, não, LG! Ele tá em protégio, gente. Ele tá em protégio, gente. Tá em protégio. É, viu, cara? Vai, Qimera! Isso aí, LG! Nossa! Esse bicho não cansa lá, LG! Bate onde dói! Esse bicho não para pra comer, velho! Calma, LG! Eu não tô de vida! E aí, LG! Tá batendo muito? Eu não acredito que eu... Eu vou perder minha grana? Ai, LG vai vencer! Vai, LG! Cuidado, LG! Cuida! Cuidado, LG! Ai, LG! Olha aí, GG! Boa! Cuidado, LG! Cuidado, LG! Que mera! Meu Deus! Que merada! Que merada, meu Deus! Meu Deus do céu! Outro hit! Ele diz que evoluiu, velho! Agora evoluiu! Ele diz que evoluiu, mano! Meu Deus, ele tá noivo! Cuidado pra você! Eu tô saindo perto do bicho! Ah não, meu Deus do céu! Posso trocar logo da aposta? Não, 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 não dá pra trocar aí não! Eu ainda confio no LG, ó! Eu confio no LG! Sai, LG! Corre, LG! Corre! Mata o bicho! Não matem meu guerreiro aqui não, gente! Calma lá, calma lá! Calma lá! É, LG! Não foi hoje não, hein, meu campeão! Calma lá! Eita, que que é isso? Que isso? Que isso? Que isso? Pega noção! Pega no LG! Pega no LG! Tá no Bruninho, tá no Bruninho, tá tranquilo! Não! Tem que ser uma insegurança! Meu Deus do céu! Mano! Meu Deus, velho! Que apostou que o LG ia perder, que no caso foram Delete, Nogal, Night, Forever, Ayu e Judy ganharam... Podia apostar bem mais? Não, o Apu falou que podia apostar em duas pessoas, mas não podia apostar mais, ele falou! Ele falou que podia apostar só 25! Ah, todo mundo botou 25! Aham! Ah, LG! Quem apostou contra mim, deixa eu tirar uma frente aqui? Ó, em minha pergunta! Oi, LG, LG! Eu apostei a favor também! Eu apostei a favor também! Dá mole não, dá mole não! Passa geral! Eu vou separar o dinheiro aqui, gente! Eu vou embora! Eu vou embora!